Fala galera, beleza? Beleza? Eduardo Júnior com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo galera estamos ali buscar as novinhas para colar no sítio do pai e vamos soltar uma playlistizada aí pra vocês que eu sei que vocês gostam, então é se liga, caramba, a porta tá aberta, vou soltar a playlist aí galera então deixa lá se inscreve no canal, é nóis, funkizado, ó, lotado hein, bom dia agora o DJ menor da 2 vai mandar pra ti já são 6 horas da manhã e a novinha tão no clima, bom dia, bom dia a trompa do cerrão te chamou pra piscina, bom dia, bom dia a pedicunda firma, a pedicunda firma, sarra, 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 a pedicunda firma, sarra, sarra na glock é adaptada com o pentão de robocop, na glock é adaptada com o pentão de robocop cheio de malote, cheio de malote, um bacinho de bandido que todas piratas tá é só eu e o meu melota, é só eu e o meu melota com a mochila nas costas a glock na cima eu troco, eu troco, eu troco, tiro total, eu troco, eu troco, tiro total preparado e consciente e agora a tropa do cerrão só tacar remitente, só tacar remitente passinho de bandido que todas piranha gosta, é só eu e o meu melota Bom dia! Vou ter que lançar pra nova. É a tropa do Serrão e da Lama Produções. Bom dia! 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 Bom dia!